Cadê o teu? Cadê o teu? Puxa aí, cara! Puxa aí, irmão! Esse moleque é medioso, irmão! Caralho! O que é? Puxa! Cadê o teu, que azul? Puxa aí, cara! Não é isso, cara! Puxa! Isso aí nem fica esperado, né, garoto Isso aí nem fica esperado, garoto Não, grana, antes o jantar me espanhando Todo mundo... Não, cara, é isso, cara Ai Angolano, tomou ele um arrancão agora Angolano Eita Quer me cortar mesmo? Vai Macarrão, vai Macarrão, vai vingar eles aí que eles estão apanhando Toma! Toma! Eita Ih Macarrão, Macarrão tá tirando a tropa do alto hein Tira o cruzo cara Cortei, sai daí Vai bora, vai Macarrão, cortamos Você devolveu o show sem muitos papos Cortei Filma aqui, filma aqui Filma aqui Filma aqui Caralho, isso é revolta Isso é revolta A outra ali Isso é só Duvido Enquanto estão puxando um linha Eu tô aqui parado primeiramente Ó, Zé! Vem com vocês, né? Vem com papel! Vem com papel! Vem com papel! Não dá papel não, papel! Vê quanto ele tá puxando ali! Vem com papel! Ó! 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 Todo mundo puxou a linha, bocão! Me desafia, não! Me desafia, não! Tá comendo, irmão? Agora que eu uso! Para, para! Vamos embora, cagalo! É guerra com cagalo agora! Vamos embora, cagalo! Cadê? Aqui, ó! Rodei! Rodei! Cadê? Ah, vocês não querem não! Cadê? Ele levantou ele aqui, ó! Ó, vocês não querem? Cadê? Cadê? Bora, cagalo! Cadê o teu? Vocês não querem cruzar não, cara? Tá tão bom, vem! Vem! Porra, cagalo! O que é que eu sou? Não, não, não! Eu via muito escravado, cara! Eu via muito escravado, cara! Êêêê! No final! Quem quer, vem! Quem quer, vem! Ah, começou! Começou, chorou! Chora! Chora que perde! Tá que nem o time do Botafogo! Tá perdendo ou tá chorando? Tá perdendo ou tá chorando? Pega aí, mano! Pega aí! Cagalo! pegue aí, matarão errou, entre de novo isso que é isso ai? agora não passando pô, o juiz já está com medo só que se caem, o juiz ta de novo a luz, cadalou? Um já foi, vambora Isso não foi hoje não, foi Já chorou o mudinho Tem alguém aí, falta mais um Vai xinguilingue, vai xinguilingue Tem outro aí Eu não quero mais soltar Bocão, eu não gosto que me desafie não, Bocão Me desafiaram, eu não gosto que corte rabal da minha filha Seu joia tá com a marima na minha filha, Bocão Velho é alfusado, cara Ó o fio, Kenzo Cadê o roda? Cadê? Subi de novo, rodei Subi de novo, rodei Agora caiu Agora tá arrebentando, Angolan Vem de novo Passou com foguete Aí, cara lá Polícia, o maior cobalho Vem de novo, vem cabuz Ô Angolan, tu tá ganhando, Angolan Tu cortou três, quatro deles, eles cortaram uma agora, Angolan Passou com foguete Bicou aqui na mão de vocês, ó Bicou aqui na mão de vocês 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 Bicou aqui na mão de vocês